Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás É isso Pego! 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 Sempre Flamengo Flamengo sempre é um odecer Vai ter um maior prazer Vendo virar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo A ser na terra O barco, a ser na terra A alaticação No coração O sagrado O caráculo O caráculo O caráculo O caráculo E eu vou A posição do barco, o caráculo